O Tabuleiro da Baiana Tem, tem pra se escolher Tem tacacá, tem cauru Tem vatapá, carne de chapu Casca de siri, tem macho triste Xixi de galinha, pirão de imu O Tabuleiro da Baiana tem Tudo pra se vender O Tabuleiro da Baiana tem Tem pra se escolher O Tabuleiro da Baiana tem Tudo pra se vender O Tabuleiro da Baiana tem Tem pra se escolher Tem tacacá, tem cauru Tem vatapá, carne de chapu Casca de siri, tem macho triste Xixi de galinha, pirão de imu O Tabuleiro da Baiana tem Tudo pra se vender O Tabuleiro da Baiana tem Tem pra se escolher O Tabuleiro da Baiana tem Tudo pra se vender O Tabuleiro da Baiana tem Tem pra se escolher Bahia, meu Deus do céu É bom na Baiana, tudo de bom tem Na Baiana tem O Tabuleiro da Baiana tem O Tabuleiro da Baiana tem Obrigado.